Se você curte comida japonesa, talvez você já tenha experimentado o wasabi, aquele temperinho em pasta de coloração verde, feito da planta wasabia japônica. A wasabia japônica pertence à família das brássicas, aquela mesma do brócolis, e também é conhecida como raiz forte japonesa ou wasabia. O que muita gente não sabe é que, além de ser utilizada na culinária, a wasabia também tem um uso medicinal. E por isso, a partir dessa planta, é feito um suplemento, que no Brasil foi chamado de wasabi gin. Esse suplemento concentra vários fitoativos, várias substâncias de plantas ricas em isotiocianatos, que têm atividade antioxidante, sendo capaz de ativar o fator de transcrição NRF2, que nos seres humanos é justamente responsável por regular a expressão de um conjunto de genes antioxidantes e desintoxicantes. Na verdade, quando o fator de transcrição NRF2 é ativado, inicia-se uma cascata regulatória genética, chamado QP1 NRF2, que é responsável por induzir mais de 600 genes envolvidos na proteção das nossas células, contra vários tipos de estresses e danos. Estudos com esse suplemento, com a wasabi gin, mostram, então, além da função antioxidante, a função destoxificante, uma função protetora de fígado e cérebro, uma função moduladora de genes anti-obesidade, e também uma função preventiva contra mutações genéticas, contra cânceres e também contra doenças autoimunes. Isso tudo é atribuído ao alto conteúdo de isotiocianatos presentes na espécie wasabi japônica. Esse bioativo não é facilmente obtido na natureza. São formados a partir de glicosinolatos, através da ação de uma enzima chamada mirosinase, que está presente apenas nessa família aí das brássicas, então do brócolis, couve-flor, repolho, couve-de-bruxelas. E agora você também já sabe do wasabi. Diferentes tipos de isotiocianatos foram testados contra uma ampla variedade de tipos de câncer, demonstrando resultados positivos, tanto contra câncer de pulmão, mama, esôfago, fígado, intestino, cólon e também bexiga. Isso porque esses isotiocianatos modulam o metabolismo do fígado de fase 1 e fase 2 de desintoxicação de compostos potencialmente prejudiciais às nossas células. Além disso, através da ativação de NRF2, a inibição do fator nuclear NFKB, que está envolvido na resposta celular a estímulos como estresse, citocinas, radicais livres, radiação, oxidação de LDL, contato com antígenos virais e bacterianos. E essa ativação toda promove a migração de macrófagos com fortalecimento imunológico. Os isotiocianatos também são considerados promissores em termos de neuroproteção. Então, vem sendo testados na prevenção e tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, lesão cerebral isquêmica, doenças que são muito diferentes, mas que estão ligadas ao estresse oxidativo. O NRF2 é um alvo terapêutico recente nas doenças neurodegenerativas, mas um alvo muito promissor, tanto para suplementos quanto para medicamentos. Lembrando também que quando a gente desinflama, quando a gente combate estresse oxidativo, a gente ajuda a tratar também a obesidade. Então, começam a surgir estudos utilizando esse tipo de suplemento no tratamento da obesidade. E vem sido encontrados resultados interessantes não só no controle do peso, mas também na redução da quantidade de gordura no fígado. Como eu falei, esses fitonutrientes modulam genes, modificam a expressão. De genes, por exemplo, relacionados à oxidação lipídica, como PPAR-alpha. Por outro lado, genes que estão relacionados ao aumento da gordura corporal são inibidos, como PPAR-γ, como SHREB-P, como ACC1, FAES, como HMGR, que está relacionado à síntese de colesterol. E genes que melhoram o metabolismo lipídico, melhoram a sensibilidade à insulina, passam a funcionar melhor, como é o caso da adiponectina. O suplemento tem uma boa tolerância, mas não deve ser utilizado por pessoas que têm hipotireoidismo. Além disso, as cápsulas devem ser gastro-resistentes, porque o wasabi é a raiz forte, ele pode causar irritação gástrica, então deve ser utilizado também sempre depois das refeições, e a dose deve ser dividida em duas para diminuir essa irritabilidade. Se você tiver mais interesse em conversar sobre isso, marque uma consulta. andreatorris.com barra consultoria e a dose deve ser utilizado por pessoas que têm hipotireoidismo. que tem hipotireoidismo.